G2, um time que perdeu uma final de Major e mudou. E agora, podemos ver uma G2, último lugar da Blast da fase de grupo, velho. Jorge e Junior, velho. A dupla aí, né? JJ. O que é isso, cara? Opa. O que é isso, cara? Eu agradeço, Monezinha, para de entregar, cara! Nossa! Nico! Amigo! Amigo, Nico, não tem amigo. Gal, o Nico está 62 na série e o segundo...